A área de Laura Pim Aí estava eu Indo comprar meu lanche lá na cantina Eu rolei na rampa Achei lá primeiro Aquela fila quilométrica Quando eu finalmente Consigo a coxinha Um ser humaninho Esbarra em mim Derruba Minha coxinha No chão Peguei minha coxinha Vendo aquilo dali Aquela cena Ela caindo no chão Tava de RPM De saco cheio, mano O que que eu fiz? Comecei a chorar E o garoto Saiu correndo E fugiu do crime dele Minha amiga Pegou, chegou bem assim do meu lado Meu Deus, por que que você tá chorando? Pronto do sexto ano Passou aqui E derrubou a minha coxinha Do sexto ano Não era uma coxinha Qualquer amiga Para de chorar Quem é uma mulher guerreira aqui? Eu Quem é forte aqui? Eu Quem que é a bestada Que chora por uma coxinha aqui? Eu Hoje esse discurso Fui direto pra coordenação Maior drama da história Por causa da minha coxinha Eles acharam Criatura Aí ele comprou outra coxinha pra mim E eu comi tudo sozinha E eu comi tudo sozinha Dessa Que chora por uma coxinha E eu comi tudo sozinha Obrigado.